MÚSICA 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 E aí galera, vamos bater aquele papo. A minha já acordou, já tomamos café da manhã, estamos aqui na mesa e é hora do bate-papo da família Piluá. É isso aí pessoal, bom dia tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um bate-papo respondendo dúvidas de vocês assim, nós vamos responder a maioria as perguntas que mais chegam pra gente, né? Se você tiver alguma dúvida também vai deixando nos comentários dos vídeos que a gente vai respondendo conforme dá ou faz um outro vídeo hoje o nosso bate-papo com vocês é mais voltado sobre como a gente ganha dinheiro na estrada se a gente mora na estrada como que a Maria Eduarda e o Caio estudam chega muita pergunta sobre os estudos principalmente da Dudinha que é a que mais viaja com a gente é assim pessoal a gente até tinha pensado tinha cogitado a hipótese de colocar ela no homeschooling mas é complicado por quê? uma que homeschooling é caro é como se fosse uma escola particular porque você paga mensalidade e anuidade anuidade é dividida em até seis ou oito vezes que dá como mensalidade de uma escola particular e não é barato e se você estiver morando na estrada você tem que ter aquele dinheiro todo mês tem o material que eles te mandam por e-mail pra você estar ensinando a criança e assim é uma responsabilidade muito grande dos pais porque assim a idade da Maria Eduarda ela tá numa fase de ela tá começando a ser alfabetizada agora ela tá começando a aprender a ler e a escrever então tem que ter uma dedicação muito é muito firme muito rígida ali e e eu acho eu e o Rodrigo a gente conversando é melhor um profissional né um professor mesmo ela tá numa escola física porque assim é uma coisa muito importante então ela ela estuda numa escola física ela tem aula segunda a sexta normal das sete da manhã ao meio dia e assim é as nossas viagens muita gente acha que a gente tá morando na estrada por quê? porque assim é a gente grava um vídeo em tal lugar aí daquele lugar o Rodrigo faz uns três vídeos aí quando acabou aquele lugar a gente já começa a postar vídeo da nossa da outra viagem que a gente fez então tipo assim ele vai me dando as viagens nos vídeos e o pessoal acha que a gente tá morando na estrada por isso mas só que é assim é tem delay nos vídeos de dois meses por exemplo nós estamos gravando esse vídeo hoje dia seis de abril seis de abril dia seis de abril é ainda vai sair um vídeo do carnaval da nossa viagem do carnaval então esse aqui do dia seis de abril vai sair daqui uns vinte dias porque ainda tem o material pra ser soltado aí pra vocês então como eu vou emendando os vídeos o pessoal acha que a gente mora na estrada então tem muita pergunta sobre os estudos da Maria Eduarda conforme dá eu vou respondendo lá então é assim pessoal a Maria Eduarda estuda numa escola física o Caio estuda ele tá na faculdade tanto é que nessa viagem ele não veio porque ele tá em semana de prova da faculdade e então é isso eu a gente achou pra que é na estrada com a Maria Eduarda e por ela no homeschooling você tem que ter dedicação pra ensinar a criança né porque é uma coisa muito séria essa fase de alfabetização e tem que ter dinheiro também pra manter e tem que ter estudo né sim então tem que ter estudo os pais por exemplo os pais tem que ter um estudo que nem eu eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade a mim também não teve oportunidade de fazer uma faculdade então os pais tem que ter um estudo tem que ter um conhecimento de como ensinar ah vou pegar apostila pela internet vou ensinar pode ser que você consiga pode ser que dê certo mas pode ser também que a criança não se adapta né é também não é assim tem muitos viajantes aí que faz homeschool tudo e dá super certo mas as vezes os pais já vem daquela criação de ensinar os pais são formados em alguma coisa de educação alguma coisa desse tipo eu conheço alguns que os pais são professores então fica mais fácil né é facilita bastante assim que nem nós nascemos no nosso estudo há praticamente uns 18 anos atrás hoje em dia eu não gosto de estudar o que estão passando hoje é vou dizer que nem na escola a matéria é totalmente diferente do que a gente aprendeu lá atrás então por isso que eu falo eu acho uma responsabilidade muito grande quem quer fazer tentar mas tem que ter responsabilidade tem que ter conhecimento né do da atualidade e tem que ter um dinheiro pra bancar como se fosse uma escola particular porque você tem que pagar é a criança é matriculada em por né com uma escola em Portugal e você paga no ato lá a mensalidade e o eu acho que é 200 euros se eu não me engano aí transforma em reais e a anuidade eles dividem em 6, 8 vezes que quando eu perguntei tava 600 e poucos euros então é assim você tem que ter aquele dinheiro também né pra tá pagando como se fosse uma escola é uma despesa a mais né é porque porque também a gente tem que pensar que é o futuro do nosso filho ah mas eles tão aprendendo cultura eles tão aprendendo sim então mas só que é o futuro eles tem que ter uma educação tem que ter uma alfabetização que nem me falou a Duda tá na fase de aprender a ler aprender a escrever então tem que ter essa adaptação na escola outra coisa outra coisa que nos pergunta bastante é sobre como a gente ganha dinheiro pra viajar gente eu trabalho é é normal eu tenho minha serraleria trabalho eu e o Caio só na serraleria em Marília que nem a Mi falou nós saímos um tempo pra viajar com a Kombi viajamos 35 dias pra Bahia é vendemos brigadeiro pra custear a viagem sim mas só que não foi 100% a venda do brigadeiro às vezes a pessoa fala às vezes acontece o seguinte às vezes a pessoa se inspira em um outro viajante outra família que ganha dinheiro na estrada mas às vezes aquela pessoa não se adapta a vender o que a outra pessoa vende porque vender produto a gente gosta muito de praia vender produto em praia é complicado por quê? só vende em temporada temporada é só dezembro, janeiro e fevereiro e às vezes em alguns lugares é julho só vende em temporada fora de temporada pro pessoal local você não vende as praias são praticamente vazias nós estamos aqui agora em abril a praia que é vazia o pessoal que tá aqui é tudo pessoal local então se eu tivesse o brigadeiro aqui pra vender eu não ia conseguir vender artesanato também é difícil só em pontos turísticos pra você conseguir vender o ideal pra você conseguir se manter na estrada tem um casal amigo nosso que saiu agora saiu no começo do ano agora é o Marcos o Marcos e a Alessandra eles saíram de motorhome eles já fizeram o Chile já viajaram e estão no Brasil de novo só que eles trabalham online eles são publicitários eles já trabalhavam na casa deles a única coisa que eles fizeram é saíram da casa física e estão na casa com rodas só que eles já tinham o trabalho online deles o ideal pra você conseguir ganhar dinheiro é você ter algum trabalho online que você já leve pra algum tempo que você já tem essa profissão publicidade alguma coisa desse tipo que você consiga trabalhar online pra você ter essa renda pra você não depender de venda dos locais ah mas Rodrigo eu vou sair pra viajar aí chega na cidade eu faço um bico sim pode dar certo mas também pode não dar certo a gente não tá aqui pra desanimar vocês não vocês não podem sair o que a gente quer colocar é realidade porque as coisas não é tão fácil assim você vai chegar numa cidade você vai arrumar um bico vai carpir um terreno vai consertar eu pensei nisso eu vou trazer umas ferramentas eu chego na cidade eu conserto o portão mas não é assim tem os profissionais da cidade já você não é conhecido você tá ali de passagem apenas muita gente nos manda nos manda mensagem falando assim ah é meu sonho eu tô pensando em vender minha casa largar meu emprego e cair na estrada gente você tem você tem que se estruturar hoje a gente pensa de uma maneira diferente hoje a gente tá curtindo até mais sim né que antes a gente pensava assim bom a gente vai cair na estrada então a gente viajava é assim viajava com o dinheirinho ali contadinho e não podia fazer nada além daquele da risca entendeu não podia conhecer lugares não podia comer uma coisa diferente porque a gente pensava em viver na estrada hoje o que a gente faz hoje a gente tá aqui vai ficar 5, 6 dias aqui a gente retorna com a Marília trabalha de novo normal nosso emprego pegou outro final de semana ou uma semana que tá tranquilo de serviço lá em Marília ou um feriado prolongado e a gente vai conhecer outros lugares e assim a gente vai conhecer no Brasil que nem o Chuaia o Chuaia a gente quer ir no final do ano mas pra ir pro Chuaia a gente vai ter que gastar mais ou menos uns 15 mil reais que é o custo da viagem pro Chuaia então a gente vai ter que trabalhar esse ano inteiro pro final do ano a gente pegar 30, 40 dias pra ir pro Chuaia aí a gente vai nas férias escolares que aí a Maria Eduarda e o Caio vão com a gente então a gente faz tudo férias e feriado prolongado carnaval e Marília emendou as escolas todas e emendou a semana toda por isso que a gente ficou quase a semana toda viajando então é a gente tem que se programar assim uma dica que a gente dá pra você que nunca viajou nessa forma que a gente tá viajando de motorhome ou de combi esse tipo de viagem com casa sobre rodas a gente aconselha você começar a fazer viagens pequenas começar a conhecer lugares as rotinas dos lugares pra você começar a se acostumar não ficar apenas por exemplo num lugar num ponto turístico apenas um final de semana que nem vem pra uma praia dessa fica a semana inteira pra você sentir porque não vai ser todos os dias que você vai ter um atrativo pra você ir mas tem dia que você vai acordar vai sentar aqui tá chovendo você vai ficar assistindo televisão parado entendeu pra ver se é isso mesmo que você quer às vezes a pessoa não é isso que a pessoa quer a pessoa quer ter um emprego fixo e às vezes a pessoa acha que é isso que ela quer é que a gente fala viver na estrada gente o que mostra nos vídeos é 10% do que viver na estrada vamos dizer assim o lazer de viver na estrada é 10% os outros 90% é lavar roupa é arrumar água pra você encher sua caixa d'água é arrumar lugar pra você descartar seu esgoto é arrumar lugar pra você dormir é arrumar lugar que tenha ponto de energia entendeu é arrumar é lugar pra você trabalhar pra você ter dinheiro é... então o que o que mostra nos vídeos é 10% da viagem é... é rodovia você tem que rodar que nem pra nós chegar aqui pegou um trânsito lá que tava lá um caminhão parado na serra ficou duas horas parado então não é assim assa vou pegar vou sair de São Paulo e pra Santa Catarina diretão conhecendo tudo vivendo tudo é... você tem que se adaptar hoje a gente se adaptou a viajar dessa forma que antigamente eu pegava o carro em Marília eu queria chegar por exemplo em Santa Catarina eu vinha direto parava só pra bacer hoje não hoje eu rodo 300 350 quilômetros paro num posto a gente dorme e depois a gente segue viagem é... se parou num trânsito a gente já não se estressa tanto então então é coisas que você tem que começar a se adaptar é... que a gente não consegue mostrar tudo pra vocês é... a rotina tudo, tudo a gente dá uma uma maquiada vamos dizer assim né mas... só que assim isso é que sempre passando a real pra vocês porque assim é que nem como o Rô disse é... os canais do pessoal que mora na estrada eu acho que eles mostram mais a parte boa e... é que assim cada canal tem um estilo de mostrar alguma coisa né cada canal tem um tem um objetivo de... tem canal que só quer mostrar o turismo tem canal que já mostra mais a realidade tem canal que mostra não que os canais que mostram turismo não mostrem a realidade a gente gosta muito dos canais que mostram turismo os pontos turísticos porque a gente marca e conhecer né mas tem vários tipos de canais é... eu acho a minha opinião eu acho que as pessoas tinham que começar a trazer mais isso porque nós somos incentivadores pra outras pessoas caírem na estrada pra outras pessoas começar a viajar outras famílias só que a gente tem que falar também a real ó é assim é assim o combustível não é barato é... uma pessoa mandou uma mensagem pra mim falou assim ah Rodrigo vou largar tudo com dois mil reais vou alugar minha casa vou ter uma renda de dois mil eu consigo viver na estrada vai depender do jeito que você vai querer viajar do conforto que você vai querer ter você vai ter que abrir mão de muitas coisas pode ser que você consiga viver com dois mil pode ser que não só que daí você vai ter que viajar pouco aquele negócio eu tenho dois mil você tem que fazer a seguinte conta olha eu tenho dois mil reais pra viver por mês na estrada você vai ter que calcular uma rota que você gaste por exemplo mil reais de combustível aí deu dia quinze você já gastou aqueles mil reais de combustível você tem mais mil pra manutenção do veículo pra pedágio pra comprar comida pra pagar algum ingresso pra visitar algum lugar você vai ter então esses outros quinze dias você tem que ficar parado em algum outro lugar pra esperar virar um mês pra você conseguir viajar entendeu então tem toda essa programação dá pra viver com dois mil reais vai depender do seu estilo de viagem você vai ter que parar num lugar viajar um tempo ó gastei mil reais de combustível agora esses esses outros quinze dias eu tenho que ficar parado aqui em São Francisco do Sul por exemplo esperando virar um mês pra entrar aquele dinheiro do aluguel que eu tenho numa casa de aluguel pra continuar pra mim andar mais mil reais de combustível então vai tudo do estilo de viagem tudo de quanto você tá disposto a gastar investir tudo isso é porque é arriscado é vamos supor você mora numa casa tem todo o seu conforto vender tipo assim sair só com o veículo não ter pra onde voltar eu no meu ver eu acho arriscado eu não teria essa coragem teve uma vez que o Rô deu meio que a doida nele ele queria queria alugar a nossa casa e queria sair e morar na Kombi mas é é assim aí eu tem mais pé no chão por causa da Maria Eduarda tem o Caio tipo assim o Caio não iria com a gente eu acho meio que complicado eu não teria essa coragem é hoje 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 eu já penso diferente entendeu hoje eu já não faria mais isso hoje eu prefiro fazer menos viagens mas viagens com mais qualidade viagens que eu posso chegar aqui e ficar um final de semana ou dez dias posso conhecer alguns outros lugares só que eu sei que eu vou retornar pra Marília lá vai ter minha casa ela vai ter meu emprego lá vai ter minha serraleria lá vou ter os meus clientes pra ganhar um pouco de dinheiro e sair mais dez dias mais quinze dias entendeu se você trabalha de empregado programa as férias trinta dias vai viajar os trinta dias nesse estilo de viagem entendeu aí ah não beleza vou conseguir eu me adaptei aí você arrisca você tenta a gente não tá aqui pra falar não você não pode fazer isso porque isso não vai dar certo tem muitos que deu certo que dá certo tá dando certo até hoje a gente conhece muito o casal tem um casal da Aurora Nomids que já faz mais de um ano a Bruna e o Joe que eles já estão lá no Nordeste nós encontramos eles só vendendo brigadeiro começaram a vender camiseta e deu certo eles estão eles se adaptaram no estilo de vida deles tem o Viva Vida que já faz oito meses que já está na estrada também estão de boa tipo assim só só vendendo as coisinhas deles até uma rendinha e tal agora tem outros que não falam o que tem de renda e vive na estrada só que não fala a renda que tem então às vezes a pessoa fala assim pô o cara vive na estrada mas gente é dinheiro você não anda de graça só que tem gente que não fala a renda que tem não fala a renda tipo assim o que que da onde surge da onde vem a renda para manter eles na estrada então às vezes a pessoa acha pô o cara está na estrada mas o cara consegue viver na estrada só que daí você tem que ter dinheiro você tem nada de graça se furar um pneu aqui você tem que pagar o cara não vai consertar seu pneu de graça você vai chegar ali e vai coloca 50 reais de combustível aí que eu sou viajante que eu sou YouTube gente YouTube não dá dinheiro pelo menos para nós tirar a cabeça canal pequeno que nem canal que está começando YouTube não dá dinheiro ele abre portas você consegue algumas parcerias tem a galera do Apoice que a gente agradece muito o pessoal do Apoice agora a gente lançou também o anuncio aqui que você vai a gente tem um projeto aí de 3 meses do anuncio aqui vai sair todo todo o vídeo aqui aqui já está o primeiro anunciante aqui o Taco Camping vai sair em todos os vídeos durante 3 meses então o YouTube abre portas só que você ganhar dinheiro do YouTube da plataforma YouTube você não ganha a gente já está com 23 mil inscritos já faz mais de 2 anos que a gente está com o canal mais de 100 vídeos a gente está com muito mais de 100 vídeos mais de 1 milhão e 200 mil visualizações nós já temos e eu vou falar para você eu ganhei 800 reais com o YouTube até agora 800 reais eu não vou mentir ninguém fala quanto ganha de YouTube eu ganhei 800 reais até hoje que foi 200 dólares é que eles pagam em dólar mas só que isso aí eu ganhei em novembro do ano passado esse dinheiro entendeu não é todo mês que eu ganhei 800 800 reais aí vai juntando de novo YouTube gente não dá dinheiro só se você for um canal grande hoje tem gente que vive só de YouTube tem canais aí de viajantes que vivem só de YouTube porque eles fizeram eles fizeram por merecer eles têm o público por merecer eles têm o investimento eles trabalharam naquilo é um como que fala é um reconhecimento que eles tiveram tem bastante inscrito que a gente se inspira também em vários canais de viajantes que hoje eles vivem do YouTube mas para a gente que está começando é difícil então não vai achar também que você vai comprar uma Kombi ou um motorhome vai montar um canal no YouTube vai cair na estrada ah não vou estar na estrada vou ter conteúdo vou soltar vídeo todos os dias eu vou conseguir inscrito eu vou ficar rico que o YouTube só viajando pode ser que dê certo pode ser pode ser tudo é certo pode ser que sim pode ser que não mas tem aquele sim e o não tem 50% do sim e 50% do não então você tem que estar preparado para os 50% do não entendeu acho que esse vídeo vai ficar bem longo como esse bate-papo só que a gente nunca fez um bate-papo assim eu achei importante fazer se vocês querem que a gente fale mais sobre algum outro assunto e não é porque assim e a gente continua viajando que nem agora com mais qualidade né menos viagens e com mais qualidade mas não é porque hoje nós estamos aqui com a gente campi na praia a gente não fica pagando o campo o que a gente consegue fazer tipo ter de graça a gente entendeu então o dinheiro que a gente gasta em viagens hoje é combustível e comida e pedágio só se for para ficar fica em a gente está aqui não tem ponto de energia não tem banheiro não tem nada a gente está com motorhome então a gente tem um conforto só que tem gente que está com Kombi o Foca ali de Joinville ele está com a Kombi ali já faz mais de uma semana que ele está aqui com a Kombi também ele tem placa solar então ele não depende de energia externa ele tem a duchinha dele tem o porta pote dá para viver tranquilo no ar de Campi então são coisas que a gente começa a cortar custos de Campi hoje infelizmente está muito caro então a gente consegue cortar os custos do Campi para conseguir outras coisas entendeu tudo isso você tem que ver eu vou eu vou ter coragem de dormir na rua eu vou ter coragem de dormir num poço de gasolina eu vou ter coragem de dormir que nem aqui num estacionamento isso você tem que ver se você é de cada pessoa entendeu às vezes tem que ver eu mesmo quando eu comecei vixi eu não dormia a noite era a noite inteira olhando pela janela hoje não hoje eu já me acostumei com o local entendeu os lugares que a gente vai mas é adaptações então fica a dica aí galera um bate papo aí primeiro bate papo da família Piloá com vocês espero que vocês tenham gostado não estamos aqui falando isso para desanimar vocês pelo contrário a gente quer que vocês conheçam é para incentivar é para incentivar porque assim viajar que nem eu falo nossa gente viajar é a melhor coisa melhor coisa de combi de carro de barraca seja o que for que você tem vai viajar vai conhecer novos lugares novas culturas novas pessoas a estrada proporciona muitas coisas boas tem que nem tem os prós e os contras mas vale muito a pena vale a pena só que você tem que viajar com aquela realidade você tem que saber o que você vai fazer você não vai fazer uma besteira largar tudo só se você tiver certeza que você consegue se manter na estrada se você não tem certeza ainda faz um teste faz algumas viagens fica alguns tempos parado na rua parado na praça alguma coisa desse tipo assim para você se adaptando que nem você pega se trabalha pega os 30 dias de férias e vai fazer uma viagem de 30 dias fica morando uns 30 dias na estrada que nem nós fomos para a Bahia fica uns 30 e... uns 35 dias mais ou menos então a gente viu assim a realidade a realidade está morando dentro de uma Kombi dentro de um, né tem o lado bom? sim, mas tinha o lado também meio sofrido é como a sua casa às vezes você, né você está na sua casa tem os dias bons que você está na sua casa mas também tem os dias ruins que você está na sua casa você não está às vezes não é todo dia que você está legal e a estrada é a mesma coisa só que o problema é que você tem menos conforto do que a sua casa, né então é isso aí, galera é isso aí um bate-papo deixa aí nos comentários sobre mais que você quer que a gente fala se você gostou desse vídeo já deixa um like já se inscreva outra coisa que é muito importante para nós para a gente conseguir manter também na estrada como a gente fala que o YouTube não dá dinheiro a gente só consegue dinheiro com o YouTube se a gente tiver mais inscrito é você se inscrever no nosso canal e você compartilhar o nosso canal com outras pessoas para que a gente cresça no YouTube que aí sim a gente consegue se manter no YouTube na estrada que daí a gente consegue ter uma renda do YouTube para a gente conseguir viajar mais se você está pensando em montar um canal monte um canal para você registrar seu dia a dia suas viagens também assim como nós fomos inspirados por outras pessoas vocês também podem inspirar outras pessoas beleza? é isso aí uma pausa aqui para arrumar a câmera espera lá pausa a pausa já deu meia hora de vídeo meu Deus vamos falar assim e assim deixem dúvidas que vocês querem saber o que vocês querem que a gente grave mais na viagem que nem o Roja disse acho que no vídeo de ontem no vídeo passado deixa aí ah eu quero que vocês gravam mais isso quero que vocês gravem a Me Cozinhando limpar na casa as dificuldades do dia a dia a gente quer gravar para vocês então deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente grave mais quer que grave estrada tem bastante gente que gosta de estrada a rotina do dia a dia dentro da casa então deixa aí e se inscreva no canal deixa aquele like compartilha com os amigos chama mais amigos para se inscrever no canal para fortalecer o canal para ajudar na divulgação e é isso aí e aqui é uma família e para ver que família pode viajar não precisa viajar um sozinho ou só o casal dá para viajar família com criança e é isso e a gente vai vai mostrando tudo para vocês então é isso aí galera então fica a dica aí um bate-papo da família Piloá se você gostou desse vídeo deixa no comentário é isso aí que a gente quer que a gente faça mais vídeo desse tipo se você não gostou deixa aí no comentário também que você não gostou que foi muita conversa e poucas coisas mostrando só que era um bate-papo real que a gente faz é tirando as dúvidas muitas perguntas então é isso aí vamos embora então vamos para a praia agora sim então partiu para a próxima praia que a gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo deixa eu falar um momentinho gente é porque na hora que a gente for gravar caiu porque o cartão de memória acabou a bateria aí a gente tinha que ligar de novo a câmera para fazer minha hora de bate-papo aí se vocês quiserem fazer minha bate-papo comenta aí os comentários Dudinho eu quero que você faça minha bate-papo e fala sobre o canal que você vai fazer também então vira a câmera para eu poder falar tá gente se alguém quiser que eu faça um canal para mim deixa muito like Dudinho eu quero que você faça o canal para você Dudinho eu quero que faça o canal para você minha filha gosta muito de você eu sou a fã então eu quero muito fazer um canal mas aí meu pai e minha mãe tem que te dar uns vistos vai ser um vídeo sobre o que o seu vídeo seu canal o meu vídeo vai ser sobre minha rotina da manhã de tarde e de noite para vocês conhecerem mais a minha vida como eu vou para a escola como eu fico à tarde fazendo taref porque a escola manda então assim gente beijo tchau deixa eu colocar aqui bem azulzinho tá bom gente valeu tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho